Música O secretário de infraestrutura de Mato Grosso, Marcelo de Oliveira, prestou contas do trabalho à frente da pasta para os membros da Comissão de Infraestrutura da Assembleia. Durante a reunião, o secretário foi cobrado acerca da possibilidade de estadualização de novas estradas em Mato Grosso. Recentemente, o governo assumiu a concessão da BR-163, no trecho que compreende a divisa com o Mato Grosso do Sul até Sinop. Diversos parlamentares já apresentaram projetos nesse sentido, mas segundo Oliveira, dificilmente o Poder Executivo Estadual deve incorporar novos trechos. O governo ainda tem 22 mil quilômetros de rodovias não pavimentadas e temos ainda 2 mil pontos de madeira. O recurso do governo do estado de Mato Grosso, ele é finito, ele não é infinito. Então a gente não pode ter, nós temos que ser responsável com o recurso público, até porque se nós formos estadualizar todos os trechos que são solicitados, nós não vamos dar conta de fazer o que é a nossa obrigação hoje, que é fazermos a manutenção das rodovias estaduais. O secretário ainda pontuou diversas iniciativas que o governo tem tomado para contribuir com os municípios. Nós já fizemos convênios com associações, com consórcios, com municípios, entregamos máquinas para os municípios, para os consórcios, para as associações, há duelas para esses três bens que são as associações, o consórcio e os municípios. Quer dizer, o estado está fazendo a parte dele. Cabe agora, repassamos o Fetab Diesel, 50% do Fetab Diesel que é arrecadado é repassado para os municípios, agora cabe a cada um fazer a sua parte. Apesar de valorizar o trabalho da pasta, o presidente da Comissão de Infraestrutura pediu ao secretário mais atenção nesse apoio aos municípios. Não é nem a questão de patrulhamento, cascalhamento, isso hoje o estado já nos ajudou muito os municípios nessa questão de equipamentos e máquinas. Já tem uma boa parcela disso. E quando não tem o município, tem o produtor que mora ali, que ajuda, que resolve. Qual que é o garguelo disso aqui? O garguelo é pontes e bueiro. Se o governo equipar mais os municípios, trazer mais associações, melhorar os consórcios e entregar e fazer um programa de ponte, fazer não, já existe o programa, investir mais nesse programa para doar mais a duela. Nós doamos a duela aí, mas muitas prefeituras não conseguiram nem estar a duela. Então fazer com que essa recuperação realmente chegue. Nós solicitamos, nós da Comissão de Infraestrutura, solicitamos que o secretário viesse até aqui. Porque uma das funções do parlamento é a fiscalização, mas não é só fiscalizar depois que está pronto ou depois que está pronto e foi mal feito. Nós queremos fiscalizar qual está sendo o critério de prioridade do governo. O parlamentar está lá na ponta e ele é cobrado e ele deve sim participar do estabelecimento da prioridade de onde o governo deve investir o dinheiro do pagador de impostos.